Salve, salve galera! E hoje iniciei o treino do dia com um treino de força, um treino de peito, trabalhando pirâmide decrescente. Salve, salve, salve. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Depois finalizei o treino com mais 10 km Um cardiozinho de 10 km E é isso aí, tamo junto Foco no progresso Quem curtiu o vídeo se inscreve no canal Deixa aquele like Fortalecendo, valeu